Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar, a gente foi feliz Tentando acertar Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Vai ser Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Pagode a beça no palco do Magazine E com essa energia única do clima natalino Uma igreja evangélica no bairro Petrópolis Vai promover, gente, uma ação social amanhã Dia 24, é isso mesmo Sobre esse assunto eu converso agora com a Leuda Belen Que é coordenadora da ação social Tá chegando aqui pra conversar com a gente Seja muito bem-vinda, dona Leuda Muito obrigada Boa tarde Seja bem-vinda Prazer Chega aqui, senta aqui com a gente Conta de onde surgiu essa ideia É de fazer um evento Uma ação social Justamente no dia em que as pessoas estão um pouco voltadas pra si Pras suas famílias Vocês vão pra lá Pra poder ajudar outras pessoas, é isso? Sim Nós criamos esse projeto, Mika Baseado assim na necessidade da comunidade Nós observamos que existem muitas famílias carentes Que precisam nesse dia De amor, né? De afeto E nós criamos esse projeto, então Esse projeto que nós vamos desenvolver amanhã É a primeira experiência É a primeira vez que nós vamos iniciar esse projeto É uma ceia que nós queremos oferecer pra algumas famílias carentes Diante da necessidade de algumas pessoas Você sabe que nessa época também existem pessoas sozinhas Que não tem uma família Então nós colocamos a disposição pra acolher essas pessoas Pra que elas se sintam amadas Então foi baseado nisso aí que nós criamos esse projeto Dentro da raza que é a Ação Solidária Adventista Tá vendo, gente? É o que eu falei Tem pessoas que estão preocupadas como o outro vai passar o Natal Sim Porque tem muita gente sozinha realmente Muito linda essa iniciativa E vocês já começaram aí a organizar tudo isso já há algum tempo Sim Nós temos um projeto chamado Mutirão de Natal Esse projeto ele já está sendo trabalhado há 10 anos aproximadamente E durante todo o ano nós ficamos trabalhando na arrecadação de alimentos E fornecemos esses alimentos no decorrer do ano Para as famílias mais carentes da comunidade Mas no mês de dezembro nós focamos mais para alcançar mais famílias Então nós ficamos recebendo as doações de alimentos não perecíveis E ficamos juntando durante todo o tempo Mais aproximadamente assim Do mês de setembro a dezembro É que nós focamos mais as doações Então nós recebemos maior quantidade E aí nós sonhamos este ano Fazer a entrega de umas 180 cestas básicas E aí tudo isso vai acontecer amanhã? Amanhã A partir de que horas? Em que local? Como é que vai ser o clima lá? Amanhã As cestas básicas serão entregues no dia 14, Mica Amanhã nós estaremos realizando um programa especial de Natal Na Igreja Adventista, na rua Maria Mansur Número 922, em Petrópolis Ali nós vamos estar apresentando uma cantata de Natal Alguns grupos que irão apresentar louvores E em seguida, às 22 horas, nós estaremos oferecendo uma ceia Para algumas famílias carentes E aí, para distribuir essa ceia, vocês precisam de ajuda Sim Ajuda para promover a ceia Isso Para cozinhar, quem sabe até pessoas voluntárias E também dos alimentos que vocês vão servir Quem quiser ajudar deve fazer de que forma? Pode ligar para o número 91 80 10 50 Ou no local, na Igreja Adventista de Petrópolis Pode levar lá a sua doação E o que vocês estão recebendo? Nós estamos recebendo arroz, verduras, sucos, polpas de frutas para fazer sucos Refrigerantes, no caso, se tiver alguém que queira doar É tudo que você imaginar que faça parte de uma mesa natalina É o que nós estamos recebendo E a expectativa de vocês é que quantas pessoas participem da ceia? Olha, como nós estamos com uma experiência assim ainda recente A primeira experiência, não é? Nós queremos pelo menos atender umas 50 pessoas ali E aí, quem sabe o ano que vem mais ainda Sim Porque no mutirão de Natal também nós sonhávamos com pouca coisa E depois, hoje nós estamos distribuindo aí cesta para aproximadamente, durante o ano todo, umas 700 famílias E olha, se Deus quiser vai dar tudo certo E vocês vão conseguir aí, dividir, né? Essa ceia com mais pessoas ainda O contato da senhora está indo aqui para a tela E a gente vai reforçar aqui o endereço onde fica a igreja Rua Maria Mansur, número 922 Petrópolis Pronto, se você quiser pode passar por lá e já deixar a sua doação Eu tenho certeza que você aí na sua casa, às vezes fez a sua compra de Natal E a gente acaba comprando a mais, muitas vezes Então pronto, e se você não comprou ainda Está indo para o supermercado agora para comprar Já reserva, já compra um ou dois alimentos Arroz, um panetone Algum alimento que você encontre ali, que está comprando para você Separa um, passa por lá e deixa para eles também Porque com certeza vão fazer o Natal de alguém muito, muito feliz E eu achei incrível essa iniciativa Porque muitas pessoas fazem isso no dia 25 ou antes E vocês vão passar o Natal de vocês com as pessoas Vão dividir com eles realmente esse momento Que é o momento que muita gente está passando na sua casa Com a sua família, está voltado mais para o seu grupo ali De amizade e de familiares E como foi para vocês desenvolverem essa ideia? As pessoas aceitaram muito rápido assim, os voluntários? Disseram, ah não, tudo bem, eu não vou passar o Natal na minha casa Vou passar aí com essas pessoas Nós não encontramos dificuldade, porque nós trabalhamos assim o ano todo Já com esse espírito de solidariedade Então quando nós pensamos no projeto Nós reunimos o grupo e combinamos E todo mundo, graças a Deus, aceitou de bom grado Que bom Então todo mundo se dispôs a ficar, a dedicar esse tempo para o próximo Iniciativa muito bonita E quem é que vai poder ir lá e dividir a noite de Natal com vocês? Vocês convidaram já algumas pessoas? As pessoas que vão ser beneficiadas, dona Leuda Nós vamos, você se refere aí à ceia? Nós vamos distribuir alguns convites Porque como você sabe, nós estamos trabalhando ainda pela primeira vez nesse projeto A gente não pode, não é? A gente tem que ter um controle Então nós vamos distribuir alguns convites para as famílias Para as pessoas carentes e elas vão estar conosco nessa noite Para poder também, que todo mundo consiga, né? Sim Aproveitar da ceia Ali tem um clima muito agradável Quero que a senhora fale um pouquinho desse outro projeto que vocês desenvolvem ao longo do ano Vocês também recebem doações? Nós recebemos doações durante todo o ano E trabalhamos também com gincanas As gincanas esse ano tem sido o carro forte do projeto Porque nós temos alcançado uma quantidade de alimentos que eu fico até surpresa Sou coordenadora da ASA e como coordenadora da ASA naquela comunidade eu nunca tinha visto um desenvolvimento tão grande como eu estou vendo esse ano E isso muito nos alegra, a disponibilidade das pessoas em doarem os alimentos Acho que a gente está passando, o país inteiro passou por pelo menos aí os últimos três anos por situações difíceis Sim Alguém sempre teve ali um conhecido, um amigo, um parente que ficou sem emprego, né? Que teve que agregar ali e ajudar Eu acho que isso torna o Natal da gente mais solidário Porque a gente percebe o quanto a gente precisou de ajuda ou alguém precisou de ajuda ali próximo da gente E aí é nessa hora que a gente une as mãos, une as forças, né Dona Leuda? Sim Dona Leuda, muito obrigada pela sua participação aqui e lhe deixo a vontade para a senhora fazer o convite pessoal de casa Eu quero agradecer o espaço aqui e convidar as pessoas ali da comunidade do bairro de Petrópolis A participarem conosco desse evento que acontecerá amanhã a partir das 19h30 na Igreja Adventista E participem conosco ali, assistam uma programação especial de Natal Onde teremos uma cantata musical de Natal E grupos também que irão estar ali louvando o nome de Deus e agradecendo Que bom, viu? Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada Se Deus quiser, muita gente vai ajudar ainda porque ainda dá tempo A gente tem a noite de hoje, tem amanhã também, dia 24, para que as pessoas possam ajudar Muito obrigada por trazer essa palavra tão boa para a gente Feliz Natal para vocês, viu? Feliz Natal para você E leve meu pedido de Natal para todo mundo que vai participar dessa ceia também, tá? Obrigada Olha, a gente está falando aqui de momentos emocionantes, né? 2019, a gente rendeu assim, momentos especiais e também recordações que vão ficar com certeza aí ao longo da vida Para essa turma que a gente está recebendo aqui no nosso palco e que sempre está embalando, né? Com certeza Assim, os nossos momentos especiais com uma musiquinha muito gostosa Por isso, vou perguntar para eles qual foi aquele pagode de sucesso ou aquela música, assim, que ficou marcada na história de vocês Eu até já imagino, assim, de 2019 2019? É Não tem como falar, a música atrasadinha do Ferrugem, só podia ser essa Não tem como, né? Não tem como, galera Vocês conseguem em algum lugar? Acho que nos primeiros 15 minutos a pessoa já pediu, né? Já Com certeza Já pede Já pede, mas eu sento para tocar ou então entro no palco, a galera já está pedindo no papelzinho Ela está ali pedindo atrasadinha O pessoal concorda também? 2019 é o ano do atrasadinho mesmo? Todo mundo atrasadinho? É Exatamente isso E aí, para 2020, acho que você vai ter que cantar atrasadinho por muito tempo ainda, né? E vai ser aquela música, assim, que a gente lembra Quando a gente lembra, a gente... Sabe aqueles pagodes que ficam gostosos? Que a gente diz assim Aquela nostalgia Esse pagode me lembra muita coisa Mas eu me lembro o ano tal Esse daí vai ser o pagode do ano de 2019 É exatamente isso Em 2019 a gente tocou demais em todos os tipos de eventos Era muito perdido, muito requisitado essa música Quero saber quais as conquistas de vocês Vocês acham que o ano de vocês, de 2019, foi marcado pelo quê? Bom, o ano de 2019 foi marcado por muita persistência na realidade Porque a gente sabe, assim, garanto que muitos que estão assistindo esse programa de hoje Sabe que a vida de músico não é nada fácil Como pensam E a gente persistiu muito Lutou muito pra gente entrar nos melhores lugares Permanecer entre os melhores Graças a Deus a gente chegou Não pisamos, não passamos por cima de ninguém Sempre fazendo o nosso trabalho E graças a Deus todos abraçaram a nossa causa Gabriel e Tiago, agora eu quero relembrar um pouco da história de vocês Com quantos anos vocês começaram, assim, a perceber que vocês já iam pro lado musical? Eu já nasci no meio Já? A minha família é um berço de sambistas Eu já nasci numa roda de samba lá na minha família Com meu pai, meus irmãos Meu irmão, inclusive O Sérgio, ele era músico Do grupo Sessatei Já, pessoal muito conhecido aqui no meio do pagode E aí eu fui seguindo no mesmo rumo Agora eu quero saber do Tiago Eu já tenho exatamente, acho que, uns sete anos Quantos anos? Acho que, mais ou menos uns sete anos Que eu já tô no meio da música Foi tudo começando ali numa brincadeira, né? Entre roda de amigos Tinha um amigo que tocava cavaco E ninguém tocava mais nada Só ele que sabia tocar cavaco E aí ele foi lá pra casa E a gente começou a brincar E desde então, a gente tá seguindo aí Olha, e eu quero saber também dos ídolos de vocês De você, Gabriel? O meu é o Ferrugem Ferrugem, e você? Eu gosto muito do Sorriso Maroto Também Zeca Pagodinho Tem vários De agora, de agora mesmo Eu escuto bastante de O Sim, o Ferrugem também Que é o cara do momento Tem que ouvir muita coisa, né? E é dessa mistura musical Tem que misturar bastante É que vai surgindo as ideias Não adianta você ficar escutando só um Porque não dá certo Você tem que escutar várias coisas, né? E também além do pagode de outros ritmos Sim, eu penso da mesma forma Tirando o Ferrugem também Que em questão de voz Ele é que é meu ídolo Mas em questão de performance Assim, no show E tudo mais É o Tiaguinho Olha só Vamos fazer um pedacinho Só um pedacinho Depois, assim Do ritmo que pra vocês Marcou E foi referência pra vocês Chegarem onde vocês chegaram Que combina entre vocês Que aqui ninguém combinou nada não Aqui é a cena Surpresa A gente gosta de fazer Um misturadinho Assim que marcou bastante É Onde a gente toca A galera se amarra sempre Não se misturadinho E a gente vai tocar agora Então vamos fazer Um misturadinho aqui Vamos embora Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro desesqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva mole E as palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrocão Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida E tentativas em vão Tentar tirar você Do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentando tirar você Tentando tirar você Do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Simbora! Essa daqui marcou demais O ano de 2019 pra gente Então vamos simbora! Vou chegar sim Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Não sei se vou suportar De você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que você Porque você esnobou Meus sentimentos Depois voltou Para os seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena Te amar Tanto assim Porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha Só eu sei o que passei Só eu sei o que passei Sofri calado Vai me perder se não valorizar É um amor Amor Você Vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor Amor Você Vai se não valorizar Vai Com vocês meu produtor Alessandro Ferraz Vai São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amagam Amiga, eu te pergunto Como eu tenho passado É que me falaram Que você tá sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Aí como uma louca Louca, louca Disseram que você Não dorme mais direito Que tudo é por causa Daquele sujeito Que só tem uma amiga Que estou do seu lado Não chore mais, amiga Tu é linda E são amores Amores que matam Ai meu Deus Amores que ferem Amores que doem Amores que acabam Que apagam Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que doem Amores que doem Amores que amagam Amores que doem 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 Obrigado.